Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Louço, eu sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, o Ed Boon deu uma entrevista recentemente, pessoal, na San Diego Comic Con pro canal Skilled and Reviewed, e ele falou um pouco ali sobre o ano 2 do Mortal Kombat 1, sobre os próximos anos do jogo, falou sobre novo jogo também, falou sobre reboot, e nós iremos trazer todas as informações aqui pra vocês, que eu separei dos principais pontos que ele menciona lá nesse podcast. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem as nossas vidas, vocês estão ligados aí no esquema, acessam o nosso site caminholo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram o vídeo que publicamos ontem falando sobre o Kombat Pack 2, os seus lutadores, né, e o trailer secreto que está disponível lá no canal do Mortal Kombat. Acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza pessoal? Então, vamos que vamos, deixa eu trocar minha tela aqui, porque eu estou com os pontos devidamente separados aqui, do que foi mais importante nessa entrevista e tudo, e o primeiro deles aqui que eu vou puxar, que o pessoal lá perguntou pro Ed Boom, foi sobre a Unreal Engine 4, né, que eles estão utilizando no Mortal Kombat 1, e se eles têm a pretensão de futuramente alterar essa engine mais uma vez. E o Ed Boom, ele foi bem sucinto na resposta, dizendo que o próximo jogo, sim, ele já falou que vamos ter um próximo jogo da Netherrealm, algo que a gente já esperava, eles vão trocar mais uma vez essa engine, só que agora mudando pra Unreal Engine 5, ou até mesmo a 6, disse ele, né, caso essa versão já esteja disponível. E só pra vocês terem uma ideia, né, quem não souber, a Unreal Engine 5 é o mesmo motor gráfico que eles utilizam no Tekken 8. Então, no próximo jogo aí da Netherrealm, nós podemos esperar um avanço gráfico maior, pra termos ali modelos mais realistas dos personagens e muito mais. E aí eles perguntaram também pro Ed Boom como é que surgiu essa ideia de trazer o Havik como um vilão nessa parte 2 da história, né. E o Ed Boom disse o seguinte, que eles não queriam repetir mais uma vez o Shenzung, algo que eles já fizeram na parte 1, né, que pra mim eles poderiam ter colocado um outro vilão no lugar do Shang ali, mas beleza. E aí eles não queriam também repetir, por exemplo, o Shao Kahn, ele menciona esse personagem também, e veio a ideia do Havik, porque ele traz todo esse conceito do caos ali, de bagunçar as linhas temporais e tudo. E eles acharam que seria interessante e com base no que a gente viu no trailer ali, e eu comentei também no nosso vídeo de sexta-feira falando sobre esse novo conteúdo, né, Parece realmente que o Havik já vai chegar ali pauleira, cara, fazendo uma baguncinha e tudo, e que podemos ter ali alguns momentos bem hype. Eu não tô com tanta expectativa com relação a essa história não, mas a gente vai jogar aqui no canal pra poder conferir todos juntos, né. E aí uma outra pergunta que foi feita pra Ed Boon foi relacionado aos easter eggs aí, né, coisa que eles costumam fazer nos seus jogos de Mortal Kombat, colocando alguma surpresinha ali pros fãs que eles não esperam e tudo, só que nesse caso específico aqui foi relacionado a personagem secreto, um que não foi anunciado, mas está lá. O Ed Boon disse que sim, nessa parte 2 aí da expansão, tem um easter egg ali que não foi anunciado, da mesma forma como rolou, que ele exemplifica pra gente nesse papo, né, com o Reptile lá no Mortal Kombat 1. Eles não anunciaram o personagem, ninguém sabia que estava lá, mas em um dado momento jogando, você acaba encontrando com ele. Então ele disse que nós temos sim um easter egg nesse sentido na parte 2 do Mortal Kombat 1. E aí, falando sobre o ano 2, né, que ele foi perguntado também acerca disso, os conteúdos e tal, ele falou que nós temos anos de Mortal Kombat 1 por vir aí, ou seja, não acabou no ano 2 os personagens e tudo mais. Nós teremos outros packs aí por vir com novos personagens, não sabemos se após essa história, né, que é a parte 2 aí, se teremos uma parte 3 e tal, mas ele confirmou que nós teremos sim mais personagens vindo por aí, não apenas esses que eles anunciaram nesse pack. O complicado é justamente o preço que eles estão cobrando por esse pack aqui. Tá certo que tem a adição da história ali e tal, e tá custando 250 reais, que é muito caro, é muito salgado. Sem dúvida, os próximos packs, os próximos anos, né, eles irão cobrar também. Infelizmente, né, galera, esse é um modelo de negócios no mundo dos games que a gente tá inserido aí, porque não só a Netherrealm, né, empresas como a própria Capcom, a Bandai mesmo com o Tekken ali e tudo, entre outras empresas, eles adotaram esse modelo ali de conteúdos anuais e eles sempre cobram a parte por isso, entende? E isso é foda, cara, porque pesa muito no bolso, a gente sabe muito bem disso, a gente não tem condição de ficar comprando tudo isso de conteúdo, entende? E aí, meus amigos, uma pergunta interessante que foi feita pro Boom Boom nessa entrevista foi com relação a essas mudanças na história que eles implementam aí, como foi o caso do Mortal Kombat 1, essa nova era do Liu Kang e tal. E o Ed Boom diz o seguinte, como eles contam a mesma história já há 30 anos, a questão lá dos torneios, os conflitos ali entre determinados personagens e tudo, eles têm o receio de que, se eles ficarem contando sempre as mesmas histórias, vai acabar ficando muito cansativo. Nesse ponto aqui, eu concordo, tá? Mas calma. Aí ele termina falando que é por isso que eles usam esse recurso, né, de rebutar a história pra poder justamente modificar algumas coisas ali na história já conhecida, justamente ao poder alterar alguns pontos ali, de forma que não fique exatamente igual ao que eles têm contado aí pra gente há bastante tempo, né? E aí eles aproveitaram pra poder emendar nessa pergunta algumas mudanças relacionadas ali a personagens, como por exemplo, a Cyrax e a Sektor. E aí o Ed Boom respondeu que ele se reúne, né, com a equipe lá responsável pela história, o Chancholo, entre outros que devem ajudar nesse sentido também, e eles começam um brainstorm ali sobre quais tipos de mudanças os fãs não esperam, algo que seria novo, algo que seria fresco e tudo mais. Daí veio essa ideia de fazer a alteração no Cyrax e no Sektor aí, né, colocando eles como mulheres agora, e até mesmo mudando a origem do noob, né, como ele exemplifica também nessa entrevista, pois, como nós vimos lá no trailer, o Havi que vai transformar o Bi-Han em noob, diferente do que a gente tá acostumado aí a ver nas histórias do Mortal Kombat. Eu concordo com o Ed Boom nesse ponto da história ficar cansativa. Agora, com relação a algumas mudanças específicas em personagens na essência do Mortal Kombat ali, coisas que já estão estabelecidas, né, muito bem estabelecidas há 30 anos, eu acho que eles não deveriam mexer. Eu não gosto dessa ideia, como eu disse lá no nosso vídeo de sexta-feira, né, sobre a mudança de Cyrax e Sektor, eu não curti deles terem feito essa alteração nos personagens ali, assim como eu não gostei também da alteração que eles fizeram no Scorpion, né, colocando o Kway Liang como personagem e não o Hanzo Hatsashi, que a gente já tava acostumado ali, e ao mesmo tempo matando, por assim dizer, o Sub-Zero Kway Liang, que, pra mim, é o melhor Sub-Zero. Então, assim, cara, alguns pontos eles até podem modificar ali pra que o negócio realmente não fique repetitivo, desde que eles mantenham a essência de alguns personagens já bem estabelecidos, né, igual. Pegando como exemplo o próprio Noob que ele citou aqui. Foi alterada a forma como o Noob surge no Mortal Kombat, mas, pelo que a gente viu ali dentro do trailer, é o Noob que a gente conhece, com um design, obviamente, diferente do que a gente viu lá no Mortal Kombat 11 e tal, mas ele tem os mesmos poderes, ele é sombrio da mesma forma. Pegando um outro exemplo aqui, né, o Baraka. Agora, os Tarkatâneos surgiram através da doença Tarkat, mas o Baraka, em termos de design, brutalidade e tudo mais, tudo que a gente conhece do personagem, tá ali, entendeu? Então, esse tipo de mudança é mais fácil de aceitar. Agora, mudanças bruscas, como a Cyrax e a Sektor, o Kway Liang e o Scorpion ali e tudo mais, eu já não gosto, cara, eu não concordo e eu também não mexeria. Então, basicamente, é isso, pessoal, os pontos que foram levantados nessa entrevista que são importantes. Eu vou deixar ela aqui na íntegra, no comentário fixado, pra vocês conferirem lá, se quiserem e tudo. E agora, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo que foi falado aqui, cara. Se vocês curtiram as informações que foram passadas, sobre termos mais conteúdos do Mortal Kombat 1, sobre a troca de End no próximo jogo, essa questão do easter egg aí também, se vocês ficaram curiosos e tal. Eu vou dar um abraço nos comentários de todos, galera. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... Fuemos, meus amigos!